Criada pelo governo português em 1936, com a designação de Direção de Exploração de Transportes Aéreos como uma divisão de exploração dos serviços de porcos e de caminhos de ferro. Olá, seja bem-vindo ao meu canal e na página do Facebook. Meu nome é Stélio, o orgulho de Moçambique. Já deixa teu like e se inscreva no canal e siga minha página no Facebook, Linhas Aéreas de Moçambique. Conhecida pela sua sigla LAM, é uma companhia aérea concedida na cidade de Maputo. O primeiro voo estava operando em 22 de dezembro de 1937, depois da sua criação. A existência como companhia caracterizou-se por um rápido desenvolvimento respondendo às necessidades decorrentes da ligação aos países vizinhos, como Eswatini, África do Sul, Malawi e Zimbábue. Após a independência de Moçambique, em 1975, é extinta a data e criada a LAM, uma empresa estatal sob tutela do Ministério dos Transportes e Comunicações, entre 1980 e 1999. Em 23 de dezembro de 1998, a LAM é transformada em Sociedade Anônima de Responsabilidade Limitada, adotando a dominação da LAM em Linhas Aéreas de Moçambique. O Estado moçambicano possui atualmente 80% das ações da nova sociedade formada e os gestores técnicos e trabalhadores da LAM, os restantes 20% das ações. Empregando 695 trabalhadores em 2010 e possui delegações de outras formas de representação no país e no estrangeiro, estando dotada de autonomia administrativa financeira e patrimonial. Em julho de 2018, os acionistas da companhia demitiram o Conselho de Administração e nomearam João Carlos de Pós-Georges como diretor-geral, uma nova posição com poderes acrescidos para lidar com a crise da empresa. A LAM conta com 3 tipos de aeronaves até então na sua frota. Um Boeing 737-500, um Embraer 190, um Embraer 145 e um Embraer 120. Este foi o vídeo de hoje, espero que tenhas gostado. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal.